Em gravidez de 19 anos, o pai do meu filho era meu melhor amigo. Se vocês quiserem, eu posso contar a nossa história e tudo o que aconteceu, mas nesse vídeo eu quero ajudar as meninas que passaram por isso ou estão passando também. Quando eu descobri que eu estava grávida, uma coisa que eu sempre frisei com o Igor é que eu preferia ser melhor amiga dele, mãe do filho dele, do que a gente tentar alguma coisa e se odiar. Eu nunca tinha vivido situação de divórcio, briga em casa, porque meus pais são casados até hoje, a relação sempre foi muito tranquila, mas eu já tinha visto muitas amigas minhas sofrendo, inclusive presenciei várias brigas dos pais e isso era um trauma pra mim muito grande e era uma coisa que eu não queria pra vida do meu filho. Então a gente decidiu que a gente seria amigo até a gente ter certeza se a gente queria ficar junto ou não e se a gente não quisesse, estava tudo bem, tipo, a gente não ia forçar, sabe? E eu fui mãe muito nova, então eu pensava que cara de 20 anos vai querer uma menina de 19 que é mãe? E isso ecoava na minha cabeça diariamente, eu pensava, gente, eu vou ficar sozinha, nenhum homem vai querer namorar comigo? Até que eu assisti um vídeo que eram três rapazes e eles respondiam várias perguntas. E uma das perguntas era como o homem solteiro enxerga a mãe solo pra se relacionar? Pra ter um futuro namoro, enfim. E esse vídeo foi cirúrgico pra mim. Eles simplesmente responderam, o filho é um filtro. Então, a partir do momento que a ficada começa a ficar mais séria, você vai contar que você é mãe e vai falar do seu filho e tal. Porque você não tem obrigação de contar que você é mãe, se você vai só beijar o cara, tipo, beijinho, tchau. Mas se você já tá ficando com o cara e gostando dele, você tem que contar. E aí que vai separar o homem do moleque. Então, o homem, ele vai virar e falar assim, ó, beleza, show. E o moleque vai ser presente e falar, Ih, tô afim de ser padrasto, não, não quero ser pai e tal, sou muito novo. Tchau, beijo na bunda da segunda. Enfim, acabou. E isso pra mim foi, tipo assim, nu. Realmente. O cara que quiser ficar comigo, ele vai querer muito estar comigo. E tá, fiquei com isso na cabeça. E até que um dia eu fui assistir com o meu pai, Jerry Maguire, é um filme muito bom e eu sou viciada nele. Nesse filme, o protagonista se apaixona por uma mãe solo. E o filho dela, ele encanta com o Jerry. Tipo, é uma relação muito linda. E esse filme me fez enxergar que eu também poderia um dia encontrar um homem que se apaixonasse por mim e amasse meu filho tanto quanto o pai dele. Que fosse presente, que cuidasse dele também, sabe? E me confortou muito na época. Não entrei em detalhes nesse vídeo, mas eu queria muito que ele se visse de um conforto mesmo pra meninas que passaram pela mesma coisa que eu, que estão passando. Porque foi muito especial pra mim na época. Eu acho que pode ser pra vocês também. Beijo. Fala, Cowboys. Beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. E vamos lá. Eu quero começar esse vídeo de hoje de um jeito um pouquinho diferente. Eu quero fazer aqui com vocês uma análise de filme. Vamos falar de Jerry Maguire, né? O filme que ela comentou aí. Esse filme, ele é protagonizado por ninguém mais, ninguém menos, que Tom Cruise, no auge ali da sua beleza, enfim. E o personagem, não só isso, além de belo, óbvio, ele era um cara de destaque financeiro. Ele era um empresário. Tava passando por uma dificuldade. Faz tempo que eu vi o filme, então não vou lembrar detalhes. Mas eu lembro disso. Que ele passava por uma certa dificuldade lá e tal. E a mensagem do filme é aquela coisa, é a escolha do amor ou dinheiro. Pra qual caminho você vai? Então, de um lado você tem uma família, a moça com uma criancinha, aquela coisa bacana. Aí você vai se envolvendo, criando aquele laço emocional. E do outro lado, a sua vida financeira começa... Que você tava ali indo pro auge, começa a desmoronar, alguma coisa vai dando errado e tal. Então, assim, existe todo um conflito ligado a isso durante o filme, certo? Filme, ok? Agora imagine que eu virasse pra vocês e falasse assim. Vocês têm que basear a vida de vocês e pegar a mensagem do filme Namorada de Aluguel. Ou então, show de vizinha. O que isso significaria? Significaria você ir pro caminho mais ilusório possível ou não? Seria uma mensagem de muito conforto. Que com toda certeza você, nerdão aí, Mikeinha, menino bom, vai conseguir a mina mais gata ao seu redor. É isso. É basicamente isso que eu vi no vídeo ali. E não só isso. Se a gente for considerar o fato de que ela pegou a informação aí de três caras que estavam conversando, que muito provavelmente eram caras destacados, né? O que que esses caras mais falam, principalmente na internet hoje, onde você falar algumas verdades é mal visto, é mal falado e tal. O que que vai acontecer com um cara desse, né? O cara destacado, ele vai falar o que o público quer ouvir e ele não tá errado nisso. Ele vai... Tá certo. Tem que falar mesmo. Ah, não. É, isso aí separa os homens dos moleques. Basicamente é isso. Então, assim, o que que ficou pra mim? Você acha mesmo que uma moça atraente, muito bela... A moça, ela é bem bonita, com toda certeza. Opções não vão faltar mesmo ela tendo a questão que envolve ali a criança que não tem nada a ver com isso. Espero que ela seja uma mãe maravilhosa. Não tô aqui analisando ela como mãe, tá? Tô falando dela na figura de relacionamento, certo? Então, assim, opções não faltam. É tudo realmente muito bem definido, principalmente quando a gente fala de relacionamentos íntimos, tá? A realidade é que a mensagem mesmo é que muito cara vai falar coisas, seja num filme, né? Seja ali num podcast com outros três caras de destaque ali e tal. Porque muito provavelmente, como eu disse, duvido muito que ela tava escutando um cara que ela não teria nenhum pingo de interesse, né? Interesse, assim, na figura dele, enfim. A gente, geralmente, quando vê alguma coisa que chama a atenção da gente, porque é interessante, certo? Enfim, então dificilmente essa mensagem vai ser uma mensagem sobre uma realidade crua, tá? Que é o caso desse canal. Esse canal, ele tá pra apresentar um fato. Ele gosta de apresentar situações reais e possibilidades. Não dá pra negar que um perfil de moça que já tenha um outro filho, que já seja uma mãe solo, enfim, como queiram chamar, não terá o mesmo nível de opções, e não só isso, de interesse para relacionamentos de longo prazo. Pode até ser que o cara, ele aceite ali, mas ele já vai tá pensando. E quando acontecer de dar ali uns dois, três anos, que a situação começa a dar aquela esfriada, o interesse vai diminuindo, a tendência é que ele vá embora do mesmo jeito, mesmo que ele fique, tá? Então, assim, falar que você vai separar os homens dos moleques é minimamente jogar a responsabilidade da sua situação. Você que foi lá, teve o relacionamento desprotegido, porque você, né, tanto você quanto esse parceiro, o seu melhor amigo, né, a culpa, entre aspas, é dos dois, tá? Não tô apontando o erro pra um lado, tá? Do mesmo modo pra ele, que ele é pai solo também, né, que por mais que nesse sentido, pelo menos, você tenha ali a figura masculina, ela também perde valor no mercado nessa questão, tá? Então, quando é dito que simplesmente há uma dificuldade, você não vai virar pra uma mulher e falar nós vamos separar as mulheres das meninas, das garotinhas, que não querem ficar com esse cara, não. É uma questão de escolha de vida, é só isso. Então, você não joga a culpa das suas decisões em outra pessoa. Você não vai lá e faz esse shame barato a respeito do que é ser homem ou não, tá? Isso é ridículo, porque você não vai fazer o mesmo com o seu melhor amigo, né, na questão de que, ai, não, essa moça, essa moça é uma moleca. Ela não quer namorar sério com você porque você já é pai? Ai, que absurdo. Não, não é um absurdo. É normal. Faz parte, tá? A real é essa. O que diferencia simplesmente da questão é que, muito provavelmente, o fato de você ter alta beleza, provavelmente ter um nível de opções elevado, vai te fazer acreditar ainda mais que o Tom Cruise empresário vai aparecer, vai abandonar as possibilidades de carreira, de repente alguma questão ali, né, que envolva, seja outras opções, opções de moças tão belas quanto, enfim, pra se tornar o padrasto da situação ali, né? Porque, se não, se ele não fizer isso, ele é moleque. Isso é ridículo. Ridículo, tá? Não tem outra palavra a não ser essa. É a mesma situação ridícula de eu virar pra alguém e falar, baseie sua vida, você homem nerd que não tem valor nenhum no mercado ou valor muito baixo, na ideia de que você vai encontrar a Stacey linda, maravilhosa, e ela vai se apaixonar por você, pela sua personalidade, ponto acabou. Não é assim que o mundo funciona. Você, provavelmente, é uma dessas moças que dificilmente vai dar valor pra um cara desse, tá? Então, assim, não queira apontar lados simplesmente por questões de escolha. Você teve muitas escolhas ao longo da sua vida, né? E outras pessoas com uma situação similar à sua. Escolhas e renúncias. É normal, faz parte da vida. E com toda certeza, como eu disse ao longo do vídeo, eu espero do fundo do coração de verdade que você se torne uma mãe maravilhosa, já é, provavelmente, né? Tenha sucesso aí na sua vida, encontre um parceiro que encaixe dentro das suas expectativas aí. Mas acredite, se isso acontecer, isso vai ser muito mais a exceção do que a regra e não. Não vai ser porque ele é um homem de verdade. Provavelmente ele viu algum valor em você, gostou da sua pessoa e aceitou apesar desta dificuldade. Aceitou. Valorize esse cara, beleza, isso faça, valorize. Mas não separe, ai, ai, esse cara é homem de verdade, não. O outro que não quis, não é que ele não é homem de verdade, não é que ele é moleque, ele simplesmente tem a sua escolha de vida que é diferente da sua e que diferentemente de você também, que provavelmente rejeitou outros caras aí. Isso não te torna menos mulher por causa disso, porque você rejeita o nerd, o miqueinha, menino bom. Não, é normal, faz parte da sua escolha. Todos nós temos liberdade, não é verdade? Então é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL